Bom, mais um vídeo aí, dessa vez nós vamos falar de cilindro circular reto. Tá aqui, desenhei o cilindro aqui, beleza? Aqui está a altura dele, a altura desse cilindro pode ser chamada de geratriz também, e é representada pela letra H. Aqui, do centro até essa borda aqui, é o raio. Algumas atividades não vai dar o raio, vai dar o diâmetro, ó. E o diâmetro é a distância daqui até lá, que vai dar duas vezes o raio. Então, pode acontecer que algumas atividades dá o diâmetro ao invés do raio. Daí, para calcular o raio, você vai dividir por dois, porque o diâmetro é duas vezes o mais, beleza? O que nós vamos tirar desse cilindro? Nós vamos tirar a área da base, a área lateral, a área total e volume. Primeiro, vamos na área da base, que eu chamei de AB. A área da base. Como a base dele é um círculo, a fórmula linha da área do círculo é dada por pi r ao quadrado. Simples assim, direto. A área da base, pi r ao quadrado. A área lateral é dada por essa fórmula, 2 pi r h. 2 pi r h. Deixa eu pegar essa folha aqui, já volto aí. Ó, pra gente calcular a área lateral, vamos dar uma justificativa no porquê desse 2 pi r h. Olha, aqui, se eu pegar essa folha aqui, que representa um retângulo, e fechar aqui, ó, fechar ela, nós vamos ter a casca de um cilindro. Ou seja, a área lateral é toda essa superfície aqui. Se eu abrir aqui, ó, de forma um retângulo, certo? E a área de um retângulo é esse comprimento vezes essa altura, certo? Então, quando eu fecho aqui, ó, esse comprimento aqui, vira o comprimento de uma circunferência, que é dado por 2 pi r, no comprimento da circunferência, ó, 2 pi r vezes a altura, ó, 2 pi r vezes a altura. Isso não é uma demonstração, vou tentar justificar o porquê desse 2 pi r h, certo? Então, eu tenho a área lateral. Aqui eu tenho a área total, que é dada por 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Por que 2 vezes a área da base? Eu tenho uma base aqui e a outra base aqui. Então, eu pego, ó, uma base, mais outra base, mais a área lateral, certo? Essa fórmula pode ser generalizada assim também, ó, a área total é duas vezes. A área da base, que é pi r ao quadrado, a área lateral, 2 pi r h, certo? Aqui, nós vamos colocar em evidência o 2 pi r, ó, 2 pi r. Se eu tirei 2 pi r daqui, sobrou um r aqui e sobrou um h, então a fórmula pode ser essa ou pode ser essa. Se no exercício ele der o raio e a altura dividiada total, você joga direto dessa fórmula, certo? Aqui é o volume. O volume é dado por área da base vezes a altura, dessa formulinha. Ou pode ser representado assim, volume, área da base é pi r ao quadrado vezes a altura. Pode ser representado assim ou assim. Aí eu passei aqui uma atividade. Num cilindro reto, o raio da base mede 4 centímetros e a altura 10 centímetros. Calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Vamos começar pela área da base. A área da base é pi r ao quadrado. A área da base vai ser igual a pi r. O raio, quanto que vale? 4, está aqui o raio. 4 ao quadrado. A área da base. 4 ao quadrado dá 16. 16 pi, como está em centímetros? Centímetros quadrados. Na letra B, ele pede a área lateral. A área lateral é 2 pi r h. A área lateral vai ser igual a 2 pi. O raio vale 4 e a altura vale 10. Logo, a área lateral multiplicando tudo. 4 vezes 10, 40 vezes 2, 80 pi centímetros quadrados. Não esquece de colocar o pi. Certo? A área total. Letra C. A área total. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área total é 2 vezes a área da base, 16 pi. A área lateral, 80 pi. Então, a área total vai ser igual a 2 vezes 16, 32 pi, mais 80 pi. A área total vai dar 32 pi mais 80 pi. 112 pi, 112 pi centímetros quadrados. Falta achar o volume. Vamos apagar aqui e calcular o volume. O volume é a área da base vezes a altura. A área da base. Nós calculamos. E deu... Aí eu apaguei aqui, né? Mas a área da base deu... Estou acolhada de novo aqui. A área da base, pi r ao quadrado. Não é isso? A área da base vai dar. Pi, o raio vale 4 igual ao quadrado. E é 16, né? A área da base é 16 pi. A altura vale 10. Logo, o volume vai dar 160 pi centímetros cúbicos. Certo? Está aí. Mais um vídeo. Aí para o canal Matemática em 10 minutos. Se gostou, dá um joinha, se inscreve no canal, tá? Dá um like, compartilha e nas redes sociais. Obrigado.